Olá Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é a minha mamãe e esse é o meu papai, Peppa Pig. Assobiando É uma linda manhã de sol e o papai Pig está lendo o seu jornal. Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa. O senhor está fazendo um som engraçado. Estou assobiando? Oh! Assobiar é divertido, deveria tentar. Eu não sei como fazer. É fácil, é só colocar seus lábios juntos e soprar. Tenta fazer uma pequena forma de O. Bem assim, ó. E depois assobi a melodia. Ah, eu tenho um tipo errado de boca. Sua boca é boa. Você só precisa praticar. Mas é impossível. Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes, como andar de bicicleta ou tocar piano. Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas. Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos. O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim. A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a assobiar. Você faz a forma do oco à boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. Ah. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar. Mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não. Obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consigo assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô, Peppa? Os biscoitos estão prontos. Oh, biscoitos, que bom. Estão quentes. Deve soprar primeiro. Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe. Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha. Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai. Nunca vou conseguir assobiar. Jamais. Você tem praticado? Sim, muito. Mas eu não estou conseguindo. Você precisa descansar um pouco, Peppa. Aqui, toma um biscoito. Está quente. Tem que soprar. Ah, o que foi isso? Veja, Peppa. Isso está parecendo um assobio. Que linda melodia. A Peppa aprendeu a assobiar. Eu sei assobiar. A Peppa. 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 Isso está parecendo um pouco. Não, eu sei a Peppa. Abertura